Estamos aqui na fazenda do Sr. João Fagundes, onde ele fez um pequeno plantio de mandioca. E quando passado um tempo ele então resolveu colher uma dessas mandiocas. Foi então que ele se deparou com uma mandioca de mais ou menos 11 quilos. Então nós resolvemos mostrar essa mandioca não só para Pingo d'Água, mas para todo mundo. E aqui está a mandioca e o Sr. João Fagundes com esta mandioca, que com certeza é uma mandioca bem gigante, né Sr. João? É verdade. E o Sr. colheu essa mandioca foi que dia? Foi ontem. Foi ontem? É. E ontem foi dia 7, né? 7. Pois é, ontem foi dia 7 de julho do ano de 2011. Então essa mandioca vai dar muita farinha. Muita farinha. Ei, gente. Só pretende fazer o que com ela? Fazer uma farinha dela, fazer uma farinha dela. Ah, se for para vender o quilo ela ia dar muita grana, não ia? É, mas 5 reais, né? É. É, 5 centavos, 5 centavos o quilo. Ah, é isso mesmo. Então tá bom, nós terminamos por hoje essa matéria, mostrando então a fazenda e a mandioca colhida pelo Sr. João Fagundes aqui em Pingo d'Água. E aguardem a nossa próxima matéria. E aguardem a nossa matéria. Tchau.